É Ritmos Fit, tudo nosso Tô no camarote te observando de longe É que a sua raba é a mais gostosa do bonde Tu já percebeu que eu tô na sua intenção Louco de salo em frase no seu habitão E conversando por sinais, já já vai ser nós dois Sequência de bucu bucu na minha cama Depois vem conversando por sinais Já já vai ser nós dois Sequência de bucu bucu na minha cama Depois de bucu bucu bucudão Bucu bucu bucudão Vai ser só tapa na raba em cima do meu colchão Bucu bucu bucudão Bucu bucu bucudão Vai ser só tapa na raba em cima do meu colchão Toma tapa, toma tapinha na rava 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 É uma estrada DJ Kuga Esquece tudo, bebê Tô no, tô no camarote te observando de longe É que a sua rava é a mais gostosa do bonde Tu já percebeu que eu tô na sua intenção Louco de salo e prazer no seu abetão E conversando por sinais, já já vai ser nós dois Sequência de voca, voca na minha cama Depois de conversando por sinais, já já vai ser nós dois Sequência de buca, voca na minha cama Depois de bucu, bucu, bucudão Bucu, bucu, bucudão Vai ser só tapa na rava em cima do meu colchão Bucu, bucu, bucudão Vai ser só tapa na rava em cima do meu colchão Toma tapa, toma tapinha na rava Toma tapa, toma tapinha na rava